Ferdinando, mas assim, e nós? E a gente tá feliz da vida. Tá vendo? Por que que eu vou? Aqui eu vou ficar com quem realmente me ama, que são os surfistas sarados, dona Jo. Chegou a hora da gente se separar, dona Jo, depois de seis temporadas juntas. Ferdinando, mas é... Assim, você tem certeza disso? Dona Jo, eu vou trabalhar com o que eu sempre quis e eu finalmente vou ser reconhecido aqui. Tá, então, parabéns, Ferdi. Obrigado, Susan. Ferdinando, tem certeza que você quer ficar? Tira a força de dentro, viado, que eu sei que você é mulher guerreira. Quando sentir saudade, me liga. Se eu puder, eu vou te atender. Ah, eu não acredito que você vai ficar mesmo. Tá feliz, dinossauro? Muito!